Obrigado. 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 Namo Atasa Bhagavatu Harahatu Sama Sambudasa Namo Atasa Bhagavatu Harahatu Sama Sambudasa Namo Atasa Bhagavatu Harahatu Sama Sambudasa E aí Então, vamos lá para fazer o livro, vamos lá para começar a ver o vídeo, vamos lá para fazer esse vídeo. Vamos lá para o vídeo, vamos lá para o vídeo, vamos lá para que você possa compartilhar Vamos lá para o vídeo. Vamos lá para o vídeo e vai para o vídeo. o nosso grupo é muito importante, e eu vou mostrar o nosso grupo. O nosso grupo é muito importante. Nós damos muito com a gente, e principalmente, nós temos um grande amigo, ou não nos damos ver a gente, ou não nos damos ver a gente. Mas assim nós não nos damos ver, ou não nos damos ver a gente. Mas a gente tem que tem um vídeo de pessoas que estão vivendo em meio de loja, que é um tipo de gente que vai ficar em meio de loja, então a gente tem que ter um tipo de pessoas que estão vivendo em meio de loja, não tem um objetivo de se criar o tipo de informações, para manter o que a gente vai ficar com essa situação, é muito bom. Então, a gente faz um tipo de questão, Então, eu só quero agradecer a nossa equipe. Então, eu espero que todos vocês possam fazer um projeto. Para fazer um projeto de trabalho com muita gente. Eu espero que vocês possam fazer um projeto. Por isso, nós estamos usando o FB da um anien para o que todos os lugares o que o que estão a fazer. Mas nós estamos fazendo um formato, então nós temos um um projeto de um projeto de vida, um projeto de vida ou um dinheiro. Mas a partir deste momento, nós estamos dizendo que o 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 que é a é o que o que o que é o que o que é 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 o que é, Grazie a tutti. Bom dia. Swagato Bhagavata Dhamma Nama Sami 法威士尊所善说,我尽其手里 Dhamma Danejipai Swagato Bhagavata Dhamma Nama Sami 圣且威士尊所善说,我尽其手里 Dhamma Danejipai 圣且威士尊所善说,我尽其手里圣且 Danejipai Namo Adasa Bhagavata Arahatu Sama Sambudasa Namo Adasa Bhagavata Arahatu Sama Sambudasa Namo Adasa Bhagavata Arahatu Sama Sambudasa Budhang Saranang Gacami, Dhammang Saranang Gacami, Sangkang Saranang Gacami, Nuti Ampi Dhammang Saranang Gacami, Nuti Ampi Dhammang Saranang Gacami, Nuti Ampi Sambang Saranang Gacami, Nuti Ampi Dhammang Saranang 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 Gacami, Nuti Ampi Dhammang Saranang Saranang Gacami, Nuti Ampi Nusa Vada Veramani Sikapadan Samadhyami Suramiraya Majabamadadhanah Viramani Sikabhadhan Samadhyami Imani Banja Sikabhadhani Samadhyami Imani Banja Sikabhadhani Samadhyami Imani Banja Sikabhadhani Samadhyami Siddhna Surghatingyanti Siddhna Phukhasampada Siddhna Dibhatingyanti Dasma Siddhna Visadhyay In界得深善界 In界得佛財富 In界得大涅槃 Kuinis Khuzine Siddhna 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 Allo lalong lalay bebe dude Sampo Chanh wy Ka-ye-na-wa-ja-ya-ji-de-na-pa-ma-de-na-ma-ya-ka-tan A-ja-ya-ng-ta-ma-mi-pan-de-bu-ri-pan-ya-ta-ta-ka-ta 对佛,我过去所造诸二爷,藉由无始贪争之重生于之所生 一切我经佛全皆忏悔,美愿加倍,领赞消除 天哪一般 Ka-ye-na-wa-ja-ya-ji-de-na-pa-ma-de-na-ma-ya-ka-tan 对佛,我过去所造诸二爷,藉由无始贪争之重生于之所生 一切我经法全皆忏悔,美愿加倍,领赞消除 天哪一般 天哪一般 Ka-ye-na-wa-ja-ya-ji-de-na-pa-ma-de-na-ma-ya-ka-tan A-ja-ya-ng-ta-ma-mi-san-ka-su-pa-di-pa-na-an-o-ta-ra 对生前,我过去所造诸二爷,藉由无始贪争之重生于之所生 一切我今生前接忏悔,美愿加倍,领赞消除 天哪一般 那如来,你让来北北 念这个散播公帝经 看这个泰国造航散播播副经 好,那来北北了 Eighth d Indexo Bhagava Arahamsamsamsambuddha Vicha-carana-sampanna sugato elo kaphitana Dharth phuriṣadthama sāratī sathā Deva-manṣā Pacātam películ Bhagavadī 如来是一位尊贵的圣者阿罗汉正等正解者 民行记住善事世间解 无善事调义丈夫听人师佛是尊 或是愿生生世世归佛 直到体正涅槃 以我并无其他归处 佛陀是我至上的归处 以这虔诚的真实义 愿我得到幸福与安乐 是尊所上说的法 现前可见 不过时的 请来自看 他引导向内观 为每个知者 尽能证知的 达曼耶威达亚瓦 迪巴南 沙拉南 阿昭米 不思愿生生世世归佛 直到体正涅槃 达曼耶威达亚瓦 沙拉南 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 以我并无其他归处 法是我至上的归处 以这虔诚的真实义 愿我得到幸福与安乐 沙拉南 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 Atha-buri-sa-bu-ka-la-e-sa-ba-ka-va-du-sa-va-ka-san-ko-ha-u-ne-yo-ba-u-ne-yo-da-ki-ne-yo-han-ja-li-ka-ra-ni-yo-anodaran-bho-nya-ke-tan-ro-ka-sa-di 世尊的身文深重是善行一道真正行道真理行道以及正当行道的 即是双八倍的世尊之身文深重是可供养者可供奉者可施仪者可贺奖者为世间无善的福田 三堂一位当亚万地-pa-na-ng-sa-ra-na-ng-ka-cha-mi 我誓言深深四四归身直到底这涅槃 我誓言深深四四归身直到底这涅槃 na-di-mi-sa-ra-na-ng-ha-nyan-san-ko-mi-sa-ra-na-wa-lan-e-de-na-sa-cha-va-je-na-ho-du-mi-jaya-man-ka-lan 以我并无其他归处身体是我至上的归处以这虔诚的真实意愿我得到幸福与安乐 Amém. 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 Sapa Pai, Sapa Krosa Nijangrai, Miwan Chaye, Sapa Tanang, Sapa Lapang, Pavandu Mi Rokantu Esorakanto. Pajinkrasami Prabadha Gunam, Pajinkrasami Pradha Meta, Pajinkrasami Prasankana, Dukaro Kapaya, Miwan Chaye, Sapa Krosa, Sapa Krosa, Sapa Krosa Nijangrai, Miwan Chaye, Sapa Tanang, Sapa Lapang, Pavandu Mi Rokantu Esorakanto. Pajinkrasami Prabadha Gunam, Pajinkrasami Pradha Meta, Pajinkrasami Prasankana, Dukaro Kapaya, Miwan Chaye, Sapa Tho Sapa So, Sapa Krosa 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 Nijangrai, Vivancai e sapatana sapalapa pavandu miroa gantu e sura ganto Udangrasami prabada gunang Udangrasami pradamidang Udangrasami prasamkhanandukharukhapayang Vivancai e sapatana sapaso sapakro sapapai sapakro sanicangrai Vivancai e sapatana sapalapa pavandu miroa gantu e sura gantu Udangrasami prabada gunang Udangrasami pradamidang Udangrasami prasamkhanandukharukhapayang Vivancai e sapato sapaso sapakro sapapai sapakro sanicangrai Vivancai e sapatana sapalapa pavandu miroa gantu e sura gantu Pada viracami prabada gunang Pada viracami pradamidang Pada viracami prasamkhanandukharukhapayang Vivancai e sapatana sapakro sanicangrai Vivancai e sapatana sapalapa pavandu miroa gantu e sura gantu Aakarasami prabada gunang Aakarasami pradamidang Aakarasami prasamkhanandukharukhapayang Vivancai e sapato sapaso sapakro sapapai sapakro sanicangrai Vivancai e sapatana sapalapa pavandu miroa gantu e sura gantu Vivancai e sapatana sapo lan sel di Ofeatita samconishangrai Vivancai e sabatana sapato vos Vivancai e sapato Vivancai e sapato Vea gladi kao Aakarasami e sapato Vivancai e sapato Vivancai e sapato Nogutva Vivancai e sapato Succai e sapato E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É verdade, você vai sur a faixaixaixaixa. Então vamos lá, para o fato de te dar uma boa partida. Então vamos ao contrário de onde estão. Então vamos dizer que antes de te dar uma boa partida. e vamos nos nessa com o fmco, de semana, e vamos para agradecer os nossos filhos para entender o rilho E depois de emphasized o rilho rilho para entender o rilho para entender o rilho em que говорил que vamos нашей de nós Então vamos nos 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 lavar a gente perder o rilho em que resolve o rilho em que o rilho em que事 Não se adivinem, não se adivinem um teste de avaliação e um teste de águer, então, quando se adivinem, a gente não quer dizer isso, quando a pessoa nas economistas, ela quer dizer que a pessoa não quer dizer, então eu vou deixar a música mais Vamos fazer isso Então a gente tem uma boa ideia Então é uma boa ideia Não tem nenhum tipo de líquido. Mas, em Paris, ele tem um tipo de líquido. Ele tem um tipo de líquido. Ele tem um tipo de líquido. Mas ele tem um tipo de líquido. Então, eu sou eu que soubermos em Paris. Eu soubermos em Paris e eu. Mas a gente não sabe o quê não sabe o quê? Mas o que a gente não sabe o quê A gente tem o quê? Ele é como o que escrever, pronunciar o que realmente palavras. Não vai ser dizer isso. Mas, o que é isso que nós temos? A igreja é que estamos nos fatigando. Nós temos que se sentar. Nos fatigamos em primeiro lugar. Então nós temos que se sentar. Nós temos que sentar. E aí, nós temos que sentar. Então, a Búdão falou que as letras, a que nós temos que ser setores. Hoje nós vamos pelear 짜imamente para serem homenagem. Se alguém pelo nosso canal é muito comum, ou seja, é uma pessoa que não consegue entender você. Quando você fica com um afirmação, você pode entender isso, você pode ver que é uma pessoa que não quede. Terceira de quem fala é um afirmação. Ou seja, se devemos dar para bolas de senhoras. ... ... ... ... Então queremos pensar na sua coragem, nós vamos falar das pessoas, os desafios quando vocês estão nesse sentido, nós vamos falar que é a coragem, a moda é direct. É muito comum pessoas falando, porque os desafios da Pudas vão aprender como normalmente, quando interpretar que isso é bom, que isso é bom, que os humanos entendeu e as pessoas lão entendeu. porque tem gente que se ativar um grande país com certeza que estão? ou seja, porque tem gente que as jovens dan o que estão querendo. mas tem gente que a gente quer ver se a gente que está querendo. Se a gente quer ver com uma pessoa que está querendo, Então, eu quero que o povo trabalha em Pernambuco, que é uma pessoa que está no Pernambuco, que é um problema de 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 Pernambuco. Então,´s que é um problema de Pernambuco, porque o povo tem um problema, é um problema de Pernambuco. Como ela está no Pernambuco, que é um problema de Pernambuco e também um problema de Pernambuco. Então, quando a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso. Então, o inferro, o inferro de homens, tem que identificar o suficiente de comercio mes Então tem que ajudar a contratar a ser uma obra de rock making as coisas Até o inferro de que o ferro de Phso Mas realmente como Mas a partir do território, que no território soante do território, inclusive, é como se faz parte do território, mas não é se a partir do território, mas não é que não é que se faz parte do território. Mas o que quero dizer é que o território, deve ser um território, tem que ter em todo mundo, e até os países maisくads que dese aqui. Porque os países que nos diferentes países nos Estados Unidos estão mais confortáveis Porque a maioria deles não tem nada de amor, muito forte, muito forte Então a gente que nos Estados Unidos nos Estados Unidos Para isso, a gente se juntou com os Estados Unidos Mas os países que nos Estados Unidos, se o mundo vive, se o mundo vive, se o mundo vive de quem é isso? Eu um eu sou vindo a vida, eu sou vindo a terra, meu bem, minha mãe Eu sou vindo a terra, eu sou vindo a terra, eu sou para o nosso país Máray Sia E o que você trabalha quando pode acad pantalla, há um valor valor, qual a gente precisa de uma loja姻 drew? wallop這一生, tinha pesco vacuum, não sei lá,ingamente não têm que dizendo Porque se eu não despeis, a gente não tem nada, mas não tem nada, isso é o que funciona. Porque se eu não despeis, eu não tenho nada. Então, se eu não testar, eu vou dizer a minha. Mas se eu não despeis, eu vou dizer a minha. Eu vou fazer a minha, eu vou fazer a minha, eu vou fazer a minha. Ano tem palavra para fazer o âmbio e o paru, mas como elas falharam com o Brasil. O único que você consegue fazer é que você vem sendo abalar o estado com respeito. E o idioma é que o mundo vai ser abordo com o complexo daессia, mas ela por exemplo, ela vai ter de um amigo, mas ele vai se manter o medo de fazer uma maneira muito, mas os elementos nos bêem a gente do Brasil. Mas isso é um cara mais controla, então temos dois arrancar uma pessoa. Isso é um cara muito ruim, mas vamos nos conceder uma pessoa, ou se nos ensinou um plano. Então todo mundo está dando um tempo para fazer um jeito, mas não é que as pessoas, mas não tem um jeito, mas não tem um jeito, mas um outro jeitoização, mas não tem um jeito. Então hoje, a gente está num teste hoje para o nosso site. A gente está trabalhando em um informado, mas em geral, a gente está trabalhando em um geral, ok? Então, nós estamos trabalhando em um dificuldade. Nós é uma coisa que nós estamos falando, mas não é uma pessoa que tem pessoas que tem pessoas que tem pessoas, elas estão falando de pessoas, porque nós não somos seres humanos, elas estão trabalhando em Yamanco. Nós não temos que trabalhar em si Bio ao Trahitão e o Trahitão. Ele vai falar disso, chega numa casa justa Whyift, hold, hold, aceit zaten Eta casa está assim sendo quando thingi do que guardar Isso significa que ele tá de quando Parece que ele não sabe a causa de um el canto A gente não sabe como he encontrado B stepada Mas céus estamos compresores Staat Nós hoje temos um pé doado Quando sabemos deuddões O que é foi chamado de onde A gente não é algo digamos Nós vamos ter feito sentado, nós vamos estar aqui. Mas o que está fazendo as coisas não é isso? Então, nós vamos entender. Nós vamos ter feito isso. Nós vamos ter feito. O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o colocar? Formamos instituição que não conhecemos as pessoas. Do tipo 5 vezes full, do tipo 1 e bounced. perfil, Judas e geram-se por milagra do salão. Esse tipo dürfen políticas. Então, o que chama de oculto? O oculto é a situação que faz o oculto. Então, se o que você faz, você faz um oculto, se você faz um oculto. Então, quando você faz um oculto no oculto, você não consegue saber o oculto da oculto. Então, as pessoas não sabem o que é isso, é muito bom. Então, a maneira que as pessoas não conseguem fazer isso, aquilo que as pessoas não conseguem fazer isso. Então, a gente viu, eles estão falando, mas não conseguem. Então, a gente vê que as pessoas, as pessoas, as pessoas, Já estarei puzzle e que. Essa é a particularidade. Como faz uma situação, como faz um dia, como o que você vai fazer numa situação de coragem, retos. Por exemplo,aneyhou, rodas, colar, vetando, recuperar. Os quais fazemos uma situação de fazer, o quanto vai circular na sua carteira. Vai ficar qualquer coisa. e como você com isso. Criador fala mais da sua casa e não existe? Não existe nem um projeto. Aqui um ِ, a gente pega isso. e também tá até aí. Daqui a gente vai falar sobre isso? Ele disse, vamos nos ensinar. Então vamos lá? Vamos nos assinar a gente a falar o que? Vamos nos ensinar a gente. se chamele possa fazer a gente. Assim, se não se usasse a que a gente possa fazer isso a gente vai fazer isso. Se você assume a gente vai sair aqui, é uma morte, uma morte, uma morte. Uma morte, uma morte. e já metemos as pessoas que não conseguimos fazer isso. Não é que não conseguimos ser isso. Não é que não conseguimos ser isso. Eu alegria ao que alguém gostou, então pessoalmente não falhassem daquele jeito, vai falar o que alguém? Não é como alguém? Não é como alguém? Não é como alguém? Também ele ou não? Ah. Então depois de conversar com eles, eu estou dali para os redes, Então, nós vamos pensar, agora a gente vai pensar, o que é a gentegendarão por meio que atrapado em pessoas, porém, o que é isso, é que a gente tem que ter com certeza, a gente tem que ter com certeza, a gente tem que ter visto isso, a gente tem que ter certeza tem que ser u exemplo, você tem que ser bem. háPassos e galera você não sabe дорогой, você fica com o colchinho e não se torne, você diz que vós terraso, quando você não sabeu aqui, você não sabeu, mas ele se tem um tipo de coisa, como você diz que você não sabeu, A pessoa não sabia que ela não era capaz de fazer isso, não era capaz de fazer isso. A pessoa não sabia que ela não era capaz de fazer isso, porque ela não sabia que ela tinha sido gostoso, ela não sabia que ela estava fazendo isso. Então a gente não vai ter feito isso, mas o povo não sabe o resultado, não tem que haver feito isso, não tem que haver feito isso, não tem que ter feito isso, não tem que haver feito isso, mas elas podem fazer isso e também não tem que ir feito isso, mas que a gente não está conseguindo, Mas o que ela tem com que se resta, vamos fazer uma coisa que이ula-se. Então, existem pessoas como uma questão, não bota isso, mas vamos ver. Mas vocês vão ao Fora de Janeiro? as pessoas vibolos. Já vão para Fora de Janeiro. Já vão para Fora de Janeiro, já vão para Fora de Janeiro. Já vão para Fora de Janeiro. E já vão para Fora de Janeiro, vai para Fora de Janeiro. e grande parte desse discurso. Eles dizem que não ganhamos, não ganhamos, não ganhamos a coragem. Então, eles estão sempre falando assim, Eles têm para a gente encontrar um jeito, eles dizem que não ganhamos, não ganhamos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, a gente faz o seu dinheiro. Mas a gente faz uma coisa assim, não importa como a gente vê a gente, ok? Assim como eu digo, o que você ainda faz o meu tempo, o que você está fazendo a cultura, o que você está fazendo a cultura. Cada um que vai para ele, o que vai para ele, E o, mas não se vinha com a casa, é que precisávamos ter dificuldade, é que nós precisávamos a deslizar o통ражagem, nos nossos 있고요. Mas se quem está estão se tornando o mundo, eles só precisando do Budaphal, então, eles precisando de algum mundo, eles não nos tornou passando. Então, eles vão encontrar alguém, não importa se você chega, se você é o grupo ou se você já está na época, mesmo que você faça o seu pecado, você não pode fazer isso, isso é o nosso corpo, o corpo que é o corpo. Então, quando você diz que você quer fazer isso, você não pode fazer isso, você pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, todo mundoarity se dåligere não importa se interessают para muitos se interessam da vida ou se interessam dos ou se interessam suas habilidades e não importa Então, como se escreve 100 pedaços 100 pedaços ионal empieza lz um específico de algum York flam que foi ele não Armando Então, todos não ha aten realms об Fergusuros Então, como se chama Abrahma Jariya, isso é realmente não pode ser feito. Isso é um tipo de coisa, porque isso é um tipo de coisa, que é um tipo de coisa, que é um tipo de coisa. Então, isso é um tipo de coisa. Então, durante o tempo, isso é realmente sério, é um tipo de coisa. Então, quando você está aqui, você tá susceptible, você seiembre 이름 de uma coragem, então você tá fazendo um tipo de coisa, então, quando não tem deites, você aparecea como um tipo de coisa, de forma só fica sem Britishigkeit. Porém, você aparece um tipo de coisa, que está com as pessoas no section falsas, não soparam com congregação no local, Tomei um filho derrubo, pedeu de vantsei, gente não pode ir embora, Então, a gente já está enfrentado, né? Então, durante esse momento, a gente já está comprando a atenção. Em casa, em casa de casa, em casa em casa, em casa, em casa em casa, em casa. Bom, quando a gente já está falando, tem gente que essa gente vai na casa, Nós não temos konuşuiremos em padrão, não tem problema com os nossos��idos. Nós somos naturalistas. Como se nos sacrificarmos naquele jejum ser humano, - excavamos. plasticos não se lembram lá fora. Mudançol de pessoa triégaulosa. Outros pessoas não podem se esconder, porque as pessoas só se esconderam. Quando os outros, eles já estão esconderam. Eles não podem se esconderam, as pessoas se esconderam. Eles realmente não podem se esconder. Eles não podem se esconderam só um pouco. Porque as pessoas não podem ter dejeitadas, não podem ter dejeitado, não podem ter dejeitado, não podem ter dejeitado. É isso aí que é muito importante, mesmo que se a gente tenha de se identificar, não podemos ter dejeitado. Então, ter dejeitado, o povo está dejeitado, a gente não pode ter dejeitado. Então, quando você vai começar a pagar você vai fazer tudo. Você vai não poder dizer que você vai fazer o o o o o ou você vai fazer tudo. Você vai conseguir statuses que você vai fazer tudo. Você vai conseguir pagar o o o o o, você vai pegar uma coisa que você vai fazer tudo. Tem gente quem tem gente como assim, o que tem gente que tem gente que tem gente , você sabe a gente que tem gente é o que tem gente Você sabe a gente que tem gente que é reconhecimento, eles não tem gente Mas a gente tem gente que se sente, se você importa o que você gosta, se você começa a falar Mas eles estão na época da vida e da vida, ou na vida da vida, ou na vida da vida, ou na vida da vida Mas eles precisam seguir a vida, precisamos seguir a vida Eles não são muito preocupados para que eles sejam走了 Eles não conseguem atribuir a vida, atribuir a vida Então eles precisam seguir a vida Então, muitas pessoas não esclamem como serias, é possível fazer uma questão, é possível ter uma pessoa, é possível ter uma pessoa ou ter um dinheiro, ser uma pessoa. Mas se você quiser ter uma pessoa ou ter uma pessoa, se você quiser ter um dinheiro ou ter uma pessoa, ele não tem mais dinheiro. Então, isso é importante para todos os nossos amigos. Então, nós precisamos entender, nós vamos ter uma boa ideia, nós vamos ver com o que eles estão vendo, nós vamos ver com o que eles estão vendo, nós vamos ver com o que eles estão vendo. Então, nós vamos ver com o que eles estão vendo, verão com os meus seguidores, Ji seu próprio� editedário e lige teve este scolo O que�세요 e a gente só conectar a gente O si conectar a gente que aprende a gente Normalmente tornou toria viu o próximo Normalmenteların ceded. O que temos que control a gente é realmente uma boa gente Na verdade, essa é a gente que faz a diájoridade Mas isso já nãovelope para o nosso famoso Porque o outro lado, a gente não se ilestina, mas javela não tem mais cance de se algo Então, ele se vê que ele é jovem ou é jovem que ser executive à rua Então a gente apresenta se conseguiu agora Porque ele não é feliz, ele não é feliz Ele não é feliz, porque ele não é triste, porque ele não é triste o que é o que é isso? O que é isso se torne muito bom é o que é o que é o que é isso? Ele se torne com o medo quem ele Esta é justamente o que a gente não se torne bem Se não tem a人 Teve que é o que se torne com o que é o que é fai quando, ele se torne com uma ameaça Tem que quando é, ele coloca o que é o que é, menina a mãe e a mãe. Mãe a mãe do filho da mãe, Quando ele seалam na Phucin, a mãe diz, a mãe é a mãe. A mãe é muito saudável, a mãe é muito saudável, a mãe que tem uma mãe. A mãe sabe só se achar fora de Cristo. Quem é uma mãe é a mãe. を te falar, e a mãe sabe que é uma mãe. Não há dúvida, não há dúvida, ok? Então, se você conseguir se levantar até o primeiro dos anos, da nossa vida, a gente não quer dizer que está na verdadeira vamos ficar lá no dia, realmente é o primeiro dia, ok? Então, vamos fazer uma forma de uma situação, não se assim, 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 não se assim. Então, quando nós ainda não temos que nos Estados Unidos, podemos pensar que o nosso povo, como eu sou um povo, o povo, eu sou um povo de pessoas, e temos que pensar como o povo, eu sou um povo de terceiro com o povo, pois eu não sou um povo, eu não sou um povo. Então, o povo tem um povo, ele não soube, ele não soube, ele não soube, não tem condição de sentir e seu cheio de tempo Dê do Pátria de tempo, em chama de pôntia Que é o quão é o quão é o que é? Em não é possível, não tem a experiência Não se enfrenta, não tente se gente fizer Agora, quando você está em um lugar de ser Mas o coração se sentir bem, mas se sentir sem problemas, estou tendo a paz, o tempo é uma situação da malha, desculpa não fazemos por isso, desculpa não fazemos por aí, desculpa não fazemos por aí, quando a gente se sentir bem, o tempo de sentir que as coisas se sentir, as coisas se sentir, Para que... Nós vivemos enquanto criação, que tridente, que a gente vive cerca, e então a gente faz uma coisa que vive. Tivemos que você quer que há. A gente quer ver o que está no nosso país. Tivemos que não é só quando está no nosso país. Seja um suplemento... Foi você quer que está no nosso país. Ruta de nós, vai pensar e fazermos. Portanto, esse lugar, você percebeu um descoberto, porque você quer ir para alguém, o nosso coração é muito louco. Portanto, o nosso coração é muito feliz, o nosso coração é muito triste. Portanto, você percebeu um descoberto. Portanto, o nosso coração é um descoberto. Então, ele vai ter um corpo de um corpo de um corpo. Ele vai ter um corpo de um corpo. Ele vai ter um corpo, mas não se preocupa. que é um fato de se terminar o evolução da vida o maior. pensando em que se terminar um fato deere ir para um pessoal, então aquilo que realmente acontece é que qualquer coisa utile é assim. Então nós vamos encontrar uma das performance, como o primeiro exemplo, nós vamos observar que o meu amigo, que é o país que é um pessoal de pessoas, que é um país que é um país. Nós já vemos como um país, porque nós já temos um trabalho numato de serviço. Então, nós não somos mais importantes, não percebemos que é muito fracos e não percebemos que é muito fracos. Não, mas quando o processo de descanso, é muito fracos, porque nós somos muito fracos. Por isso, quando o senhor não vai sair do seu corpo, ele vai sair do seu corpo, ele vai sair do seu corpo, musei, aqui. Então quando eu estou dióit dalówne, quando euому veni, depois ظuau lá, essa coisa de dentro daля, eu acho que não era a gente, ninguém era pra eu ter success, mas que iniciam porque eu não tinha atenção poder entender a isso, eu não sabia como se income não que trono, sem necessariamente invitation Netな a gente só ter a rouge sirs que mantém o tóp. quando o meu trabalho tem quantos reais, mas eu não conclui, eu acima de eu, eu não conclui de ele tudo, eu não conclui de ser um, eu não conclui de ser um. Agora, eu acho que eu não penso em gente antes, eu quero ver como se não importa, Porque você não consegue tocar isso, é isso que você não consegue tocar. Porque você não consegue tocar isso. Você não consegue tocar em seu lado. Não consegue tocar em seu lado. Mas não consegue tocar ninguém. Gente, você não consegue tocar em seu lado. Então você que diz que você é muito bem pior. Então, se você não consegue fazer um acúlimento, se não consegue fazer um acúlimento de um acúlimento. Se você quer dizer que se você conseguir alguém ter um acúlimento, se você conseguir fazer um acúlimento, Mas isso é preciso ser um dos deuses. Então quando o gente vai ter... A podrão ter deus deus. Então, quando eu começo a fazer uma boa área, eu vou ter uma boa área. Eu quero ir lá no meu país, Eu quero ir lá no meu país. Eu quero ir lá no meu país, Eu quero ir em um bom lugar e ir lá no meu país. em que o poder não vá em um lugar completo. Então, a gente viva em um lugar, então, a gente não se sente. A gente nunca se sente, porque o Depende de nosso nosso canal não é mais ou menos. Porque o Depende de nosso canal não é mais ou menos. Você precisa se olhar para ver a gente. Você precisa se olhar para ver. Você vai seguir na hora de ver, você vai ser a senhora de nosso canal e verão. Você vai pensar em umaasia sobre a nossa riqueza. E é muito louco, então esse louco não vai deixar de ser simples, não vai deixar de ser simples, quando esse tipo de tempo eu percebi, se você tiver um jeito, se você tiver um jeito, se você tiver um jeito, se você ver, se você ver com a forma de ser simples. O que é que é o que é o que é o que é o que é? Então, nós não vamos fazer um tipo de coisa, e nós não vamos fazer isso. Então, se nós fazer isso, nós vamos fazer isso. Quando isso fazer isso, nós vamos fazer isso. Então, isso vai fazer isso. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de coisa, esse tipo de coisa, ele vai me sentir muito confortável, não tem gente que se preocupa, não tem gente que se preocupa, não tem gente que se preocupa, específico quando ele quer se preocupa, o pessoal faz tempo de itu, ele quer se preocupa, ele quer se preocupa, não tem gente que se preocupa, ele quer se preocupa em dia. Segundo clima, esse trabalho está humanístico, sem teriamente добавissa uma coisa e não se ligou, não se ligou, não se ligou, Então, os nós bora sobre o que o que os saíram, os concordam o que chegou. Ele se colocou o capítulo com 500 anos, então, as pessoas que mantém em pacientes, mesmo assim que someone, a gente sempre tem alguém que desolava, até testa. Mesmo em caso, em um grande história, realmente, a gente tem um basically que um homem, Se ele é uma pessoa que não é por isso, ele é um homem de lá, ela é um homem de vivos. Ele não anotou mais oposição. Eleva ao lado e se sentiu ao lado, ao lado e se sentiu a uma pessoa. Aí, como ele não wyn tą, ele não tá não. Então, o homem de vivos vão sair e a vida para o almoxão. Então, quando eu oro, eu demano razão a se digitar. Então, eu sei que um homem vai chegar em uma situação boa ou não é uma situação boa, mas eu sei que ele vai achar, sabe? Então, se eu sei que ele vai achar, eu sei o momento, o que ele vai achar? Mas ele vai achar, ele vai achar, ele vai achar muito de uma pessoa, ou até que ele vai achar, ou até que ele vai achar, O que é que o dia se vê no ar. Mas o dia de que o dia se vê no ar. O dia se vê no ar. O dia de que o dia se vê no ar. Então, vamos lá, vamos lá. sim, então essa pessoa não está se preocupando. mas não está se preocupando, mas não está se preocupado. Ahí é o livro. Então essa pessoa não está se preocupando, mas não está se preocupando, se atrapalhamos em 6 anos, então foram se preocupando sim, Então, não sei se nós ouvirmos o que tem. Por isso, não sei se alguém ouvirmos. Não sei se não ouvirmos, não sei se ouvirmos. Não sei se ouvirmos, não sei se ouvirmos. mencionar uma empresa de 2018 e de venha tem situado és muito bom Mas ele é natural ele não disse nada E ele s enriquecer, envolve uma perfeição com as autoridades. E ele será uma pessoa que negras, ele é necessário, mas não é, ele não ganha seja que levar uma parada. E ele vai mesmo, então ele tá em casa長amente. Ele será sucedido por ele que ele não ganha, mas não é? Ele não ganha a melhor grade. Mas ele ganha já queira, ele ganha a melhor hora da vida. em que tem que sair do que sair do que sair vai sair, ir ou ir às vezes. ele não é ir ou ir ao sair do que sair do que sair então ele unsafe e ir morris também, não se confeira, mas infelizmente ele não se confeira. Então, para ir fisicamente, ele não vai sair do que sair do que sair. A partir do que sair do que sair do que sair do que sair. Aí ele vai ficar a sair do que sair, pela sua comunidade, e nós vamos ver o meu pai, no seu pai, quando no seu pai, onde tem o seu pai no meu pai, quando é o pai, aliás, aliás, geralmente, láás, geralmente pelo meu pai, agora esse pai é a família, ele tem que PCA, há um poder ele não nos lembrou, então ele se desci, depois ele sai um pai, Então ele falou que não está se encontrando, mas não está se encontrando. A senhora, ele não está se encontrando. Mas eu estou encontrando o que é isso. Eu quero fazer o que é o que é o que é o que é. Não é o que é o que é o que é. Não é o que é do que é, deve pra ela sair para viewers. Eles são encontrando na southbound, não é o qual é o que é, não é tocado vermelho, mas não é o que eu estou falando todo aquilo. Porque desde que cada pessoa, gostaria de vermelho dessa comunidade. Não é que os pais é aquele homem, não é? É aquele homem que faz isso, é quem vem? Esse homem é um homem que faz isso, ele não tem, ele é realmente assim, é muito mais. Coisa legal, ele é melhor. Coisa legal, ele é melhor que ele é. Então ele não se preocupe, ele não se preocupe, ele não se preocupe, ele está piorando, ele não se preocupe, ele também tem rápido e incomodado. Ele me ensina, eu à vez que as pessoas estão em busca de trava, um cara, 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 um cara. Mas resultante é a humildade. Mas eu não tome. Então, eu tenho uma pessoa a piorar, uma pessoa que me fede assim. Mas em um homem, ele não me fede assim. Em relação a país que você faz. É assim como é. Como a gente não tem de cor, mas genug de acredituas, mais nenhuma sua confiança. Você não acredita, você não aceitava, você não aceita, depois eu me perdoe, eu me perdoe, eu me perdoe. Daí todos eles não me perdoe de me, ele me perdoe de me, eu me perdoe de me, depois eu me perdoe. Porque o seu Deus tem que, eu me perdoe, eu me perdoe. O que é o que é o que é o que é o que é? onde se ele quer dizer, ele quer dizer que não se inscreve no dia não está se inscreva no Facebook não perdão, não se inscreva no meu bankrupt e realmente não podemos conseguir. Se inscreva no nosso canal. E quando se inscreva no nosso canal, eles ainda nãocam se inscreva no meu canal. Então, há uma mulher que realmente está sendo cumprindo, porque muita gente não está aí. Muito bem, a mulher que é uma mulher que descanse immense, é possível isso? Porque a mulher que tem que ser cumprindo, não nos para descanso de descanso de descanso. eles podem conseguir obter o seu corpo, até mesmo que o seu corpo seja morto. Eles podem conseguir ir embora, ou guardar, ou guardar, ou guardar. Mas eles acreditam que se não se disseram que ele disse, vamos lá, vamos lá. Então, esse tipo de gente, esse tipo de gente, esse tipo de gente é muito importante, esse tipo de gente é muito importante, realmente é muito importante, mas ele não tem que aprender, ele de seguidores, ele de seus filhos, então, esse tipo de gente pode ser muito importante, mas não tem dinheiro, mas não tem dinheiro, mas não tem de novo. Mas não é verdade, eu não me lembro, mas temos que dizer isso. Então, nós acreditamos que o Senhor Buda, Mas quando você quer dizer, a qual você me lembra, Eu aprendi que se trouxeram um jeito com algo em paz. Mas e o seu dinheiro é uma pessoa que você tem que. Enquanto você está falando do jorilho, você está falando do bebê, você tem que ir para o bom lugar. Você está fazendo um bom lugar, você não tem que ir para o casamento, você está falando do que ir para o bom lugar. Mas a gente não conseguiu sair. E é daquiclade. A gente não conseguiu sair. Isso não é uma situação internacional ou não é uma situação toda. Então, quando o vejo site do nosso site, �se o que está em cada uma? E um querido. Ele me fala, eu soube quando eu soube quando eu preciso fazer um ambiente de saúde, Ele sempre me falou que eu soube quando eu preciso fazer um ambiente de saúde, com ele pra escutar um ambiente de saúde, mas tempo tempo é como? Ou seja, está em casa não é claro? ele se lhe cairi de asimilhar, a gente se vê como um homem, um homem de um homem, um homem, um homem que se vê mais um homem, então ele não conhece com ele, então ele se lhe cairi de asimilhar, mas ele se vê como um homem, ele não é um homem que estávendo. Do jeito nenhum do spreads do vezes não pm Christmas. Então, então. Ele é de verão do mundo. Aí Him sempre diz a banha, para quem sabe o povo. Mas a banha, cabelo, para quem morro. P sizi correspondez Zombizer no mundo, Lula se não é só gastar dinheiro, ela já não é apenas ganha demonth, a mãe não aprovação eu não faço? Ela quer dar dinheiro e que muda a moça no mesmo, e ela escreveu tudo bom, ela pode comprar dinheiro, não vai comprar dinheiro, não vai comprar dinheiro porque tudo muito, o ía lá, disse que ele não tem nada curto, porqueāmcТы se tem dinheiro, Então, o bairro disse que ele fez uma coisa Pessoas eram muito famosas, mas não falavam Elesiamiam seriam um amigo E o hahaha Agora, ele disse que era um problema Agora, o amor de um poder Porque o dinha do mundo, o dinha do mundo O dinha do mundo é cette coisa Quem conheceu a gente? O Senhor é o Senhor É o Senhor O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? isso não pode fazer mais opção. Se você når o negócio, você pode chegar ao povo a ser online, e você vai perguntar que não pode fazer bastante coisa assim... Mas você não pode fazer mais opção, você não pode fazer nem está em Allez! Você vai chegar ao povo! mas isso vai continuar contindo estes conhecimentos se conhecimentos que vocês dão a vida mas eles pequenas amigos depois não como comuns mas você continua estes conhecimentos mas você vai continuar contando não é buddhista, mas você pode praticar você pode praticar, você pode ter paraiscar você pode ter buddha, você continua continua estes conhecimentos Especialmente tem alguém que não está entendendo, acabou de vergonha, uma pessoa não está entendendo isso. Ela vai pegar. Então ela vai pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar um que eu saiba. Mas eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei. As a buddhista, as a buddhista, não tem problema. Não vai embora, mas quando eu estou em casa, não há problema, se não derrubar, se derrubar ou se derrubar, isso é segundo dia. E a maioria, quando o reconhecimento, o comportamento, é importante. Eles caminam em consequência. Eles caminam lá no mundo, mas vamos ao lado do tipo de grande lugar. Mas depois, nós vamos a ir para o tempo. Nós vamos a ir para o tempo o tempo, não vamos nos colocar no evangelismo, não vamos colocar no evangelismo, não vamos ouvir. Vamos lá, vamos lá, não vamos ouvir. O tempo é o tempo, é um movimento vicissão. Ele nãoισou falar com que ele possues não há um grande-lumbo Um grande-lumbo é uma espada A primeira vez que ele falou que ele falou é uma espada Isso acontece com eles são os homens Isso acontece com ele Eles pensam que é o caso Isso acontece com ele Ele está chegando com os homens Ele não tem o seu amor Ele não tem o seu amor Não há nada mais que se vocêja. Não há nada mais que se vocêja. Ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, não há nada mais que se vocêja. Você não é? Nas mesmas para vocês que você trabalha, Então eu sou para quem é que sou, né? Eu sou para quem é que sou, a gente é uma pessoa que não quer ê, quando o cara, a gente com o cara, você também vai se descober, porque se você não faz isso, no cara vai se descober, o cara tem que ser um homem, o cara também tem que ser um homem, o cara também tem que ser um homem, o que já aconteceu é o que? Ou seja, eu sei, o que você disse que aconteceu com o seu objetivo escas? Ou não é o que? Ele é o que ele pensou. Ele era a chuva ganhar dinheiro, ele era natural. Então, há tempo que já estava naquilhado, mas que ele morreu em que era uma espelha, não se derrubar não era porque estava esperando ele. Então eles foram tentativas, eles foram tentativas, então eles foram tentativas. Então eles foram tentativas e vim dessa. sendo que se não pode gostar do depression mesmo, se desvisa de desvisa e de ter uma desvisa até o momento do que ele não tem o sique ele tem o objetivo se há uma desdia, ele tem o tipo mas, se vai ver como se desvisa de ça ele tem o sentido de ele, ele tem o objetivo se o objetivo ele não tem o objetivo a mesma coisa, ele tem o objetivo da minha vida, deve ter o objetivo ele não teve vontade como fazer isso que acontece. Então, se você compartilhar com suas opiniões, sem dúvida, você adiciona, você se solucionar isso é ok! mas ele é muito importante para ir você, muito aparentemente para ir para ir você, muito importante para ir fazer progresso. Primeiro, você está precisando de지를 para ir para o momento. Você sabe bom? E só mais ou menos sobre o tempo disso Você sabe se você encontrar umISTRIBALL Se tente chegar em um Você pode observar esses dois Você não observa que não se resolve . . Então não não o Aufgaben a gente vai levar a pesquisa exigir mas tenta roar quando vai levar a pesquisa quando vai levar a pesquisa você não está ouvindo algo não é... 70%, 70% 15% não se recorrer a pesquisa Se que você está em peso alguém também não está me dizendo que никак Núические trata de pessoas que não têm o que eu faço, Ter ortê de tantas pessoas que podem fazer, Ele está em gosta de pessoas de mim, quem funciona é isso, você faz de quandoinhar a pessoa que não tem ideias humanas, você vai olhar lá, a gente vaiamar aqui, Aqui você pode pensar, você pode imaginar é uma outra pessoa e não é uma ideia que você está em casa é uma ideia que você acha que você está em casa em casa em casa você pode falar em casa em casa você não pode falar como ela você não pode fazer isso, pode nos ajudar pode dar uma coisa Tem um escônak, provavelmente se não vi hoppou, a menor 6 cordas, e não? Não os 5 gördentes, seguir a primeira frame que eles vão fazer, mas eles também não disseram nós bodies O motivo é casado, oi que você tem um pedaço, você é um pedaço. E aí, oi que você não tem um pedaço, você está misturando. Se você não se vê aí, você é o cara do que você está. Você não vai dizer você tem que isso. Você não pode. A gente não pode mais para ver você, você não pode mais para ver você. topics da legítas de corcollegorãos. Bonit Carlis controla de corollegorãos. Oi, enfim. É isso aí. Oi. Oi, a voz boa de o mieszão é se elechen aqui pela lot. Ou glow cuidados, né. Cê é como vêem aqui contou, né. E também a voz boa e indiví ranges, as ele tinha que c beans. Mesmo até porque, nós não tiverem filing uns correndo espe libraries, as lembranças pessoas показ asская el PSV, Eles chamam de coisas para me ajudar, eu também fui para 주변 Não pode falar, não pode ajudar Ele me dizendo que puderere dizer de que não seja dir circuncorden ifede depois de eu falar da decisão, eu também dizem que puderer dizer Não temos sentido, eu também não podemos mudar A isso fica uma loja现在, não podemos te dizer como uma 환영ação Mas pra quando comermos estamos vivendo, queremos guerra Então, a gente que está morando, a gente se feriu com a ele, pode falar sobre o sinal e o mar. Mas pode ser. Não pode fazer a vez! Mas a gente não precisa fazer muito bem, não pode fazer. Então, a gente que está fazendo em casa, vai ficar em casa, vai ficar em casa. O mundo quer ficar com seu Soul não quer ficar claro Eu soubervente Eu soubervente Eu soubervente Eu te adobo Eu soubervente Eu sei se soubervente Eu se lembro Eu lembro, eu soubervente Apesar eu detendo, não me preocupo o tempo, não me preocupa Eu postei na frente, não me informa, eu sei, eu sei Fehler hyenas, eu faria a situação Não me importa, eu não me lembro, eu vou me lempar Mas eu tô no tempo eu tô no tempo, eu tô na outra, eu tô no tempo eu souber Eu tô no tempo aí que eu tô no futuro, eu tô na frente então, você fala que está acontecendo hoje, não ficou legal disso Como quem está aqui tem um momento, com o Jack em sua kidвинisa? É assim que a gente vai cair para ele, dizendo que o Jack no a cima Fiz que atendendo os Cuz eu se não me初 flown, os que eu Cen creatively se narансles Eu estou tão cansada E tal como eu estou muito acordo Eu vou encontrar uma maneira Eu acho que eu pedo uma situação Puxo tão ado единável In mesures que eu quis anderes Amém? Eu tenho pensado em her Windows O ter de modo de tempo, mas eu tenho uma imagem Eu tenho mais uma energia Eu tenho desco. Eu tenho desco. Vejo muito ego, não sei. Estou com noção. Não tem dificuldade. Ainda não. Eu sei, as pessoas certamente não estão falando. As pessoas não estão envolvidos que são bons. As pessoas também têm desco. Para quem tem desco. Eufund Eu acho que pra isso mesmo que a gente se sente muito feliz. A gente não tem que fazer um dia que eu não tenho que ir embora, mas não tem que ter feito um dia, então, se você tiver alguma coisa, se você ainda não tem que sair. Eu adorrei. Então, estamos falando assim. de uma pessoa conseguir usar isso. Muita pessoa conseguir usar isso, só no sabe eu. Certo, agora, você vai ver se o guarda muito. Se quiser ver se você quiser se tem um Deus. Que se o guarda muito bom. E assim, o pessoal está correndo, Vamos ver aqui, nós vamos ver aqui. Pessoas, A gente só tem pessoas, um, 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 dois, um, um, um! Tanto os outros ondãos novos, um nesse campo. Um o seu trabalho se torna sozinha, tója de um trabalho, tója de um trabalho... Daqui a pouco, as pessoas já estão, não é nela. Tábóco, as pessoas não têm estado escondendo. Tuco, touram, eu sinto, que tamos, tem 5 dias. Não é własas, tem 6 anos vinho. o que você fala é que você se tornou, o que você tornauta nasceu no meio do mundo. Aí você está rindo, o que você espera de ser olhado. Então o que você diz que você fala é que você vai ficar como um dia não tem sozinha, então está rindo. Então você vai ficar aí, mesmo com a gente vai ficar em cima de um dia, então quando você olha a gente só não tenim em cima, Então, rapidinho não dá de lidar, não dá de olhar, mas lhe dá de se. Então, fundamental para todos os nossos comentários, você já está falando, assim que não temacia, não desculpa, não desculpa, não desculpa. Isso é o São Gásicano que ele está falando de Osama, Esse é o mundo do São Paulo, é o mundo do mundo. Como pessoas, o que são os Estados Unidos, eles são os Estados Unidos, não estão perdendo, não se preocupam. Isso é o mundo do mundo do mundo. Assim, se você ver que a gente, ele é o mundo do mundo do mundo. Assim, eles não têm um problema. Eles do mundo do mundo do mundo, Aí você não está achando o político, mas nunca mais me diz assim Nação toda, os casos em seu分cimento é assustada Mas a pessoa nãofather nem Isso é confiança, basicamente não afloca e com dia no影響ura a gente que trabalha com santo que vai se derrubar no imábal de gente a gente tem comida que se derrubar fica muito mais difícil como os meus sentirem de gente têm de ver a gente que está dizendo é de verdade têm de ver a gente que está acontecendo então, eu acho que o tempo é a hora de ver a gente é de paz e a feliz eu quero ter vida é que esse é o tempo é que você quer ter vida quando eu tenho vida eu quero ter vida A vez em 2, dia desde que 1, dia 24-min, o urmão ficar rovindo a Uriana. Então, uma pessoa está a sua 친ственidade do seu seu filho do que, e como ela está planejando. Então, uma pessoa que um lembreu acabou de responder a Uriana. E não é que ele já entrou na URB-LIA ou ele não vai dar um crime, ele não vai dar uma coisa ruim, ele não vai dar um crime, porque o crime é um crime, e o crime é um crime. Então, o alho é que ele não está tão triste, então ele não está tão triste, ele não está tão triste. Ele é só triste, ele não está triste, ele não está triste. Mas acho que tem ninguém já está acontecendo, além disso eles acham, que tem aquilo que tem que fazer para poder acatar que tem aquilo que está acontecendo já não é algo que diz Quando eles acham que está acontecendo, eles acham que o caso dessas pessoas não estão se transformando Mas eles não estão estúpidas, eles não estão mais lindos e aquilo que ele tem é um caminho e do céu e de coração e ele cê se sente mais 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 somente Então você só tem no nome, e você tem no nome, não você tem no nome? Então é só que nós estamos com o que você compra em torno Quando você compra a volta e depois você compra o seu dinheiro você compra o seu dinheiro e você compra o seu dinheiro E quando você compra o seu dinheiro, a sua volta, você compra o seu dinheiro E o seu dinheiro também bora a volta O que a gente deseja pensar, pensar que entendemos como um mundo Mas a gente é um tempo, a gente é um tempo A gente é assim por que o período de vida, o que tem tanto é um tempo, que tem tempo A gente come energy, a gente tem tempo, a gente tem tempo Mas você não quer ir, não tem tempo Não me lembro, não me o exemplo... Os seus filhos failam-se. Mas temos os filhos, e os filhos já estão chegando, ok? Os filhos já estão chegando, e os filhos não estão chegando, E acho que ele não fica 그것. Vai ver se você não fica bem suavem. Lament nepalhe dequirir um pouco que wiele de pessoas Marshalle ergonômicas. Ela me enviou de far mural. Eu a ver que ele ta aqui já começo, väldigt funcionou com gente e consciente dessa coisa. E o porque ele fica alem amarrou? Já eu, já eu, já eu. Este é o caso. 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 Quando você está falando do Convá. Olha, o Convá. Zé o caso. Agora, se você. Quando quando era legal ou não estava... O que era começou? Ele começou, segundo aula... Tendo muito. A gente nunca conhecia, não conseguiu. A gente nunca conhecia, nunca conseguiu. Todo mundo conhecia, todo mundo conhecia... Não conseguiu. A gente não consegue. Mas com a gente conhecia como ele. Não conseguiu. Não conseguiu, a gente não conseguiu. Isso é muito bom. Então penso que alguns personagens não tem um filho inteligentes Então ele tá um filho-sonvite ainda está ok Não se diz que é a mãe e a rapidez não tem que compreender Não se diz que não tem que compreender Então ele fala um filho-sonvite e o filho-sonvite Então esse pessoal não deve tentá-lo provo Então, esses personagens muito confiar, então esses personagens muito encontrar Isso realmente, esses personagens muito, muito difícil de avançar seu coração, seu情報, seu emocional Muito bem, isso é esse pessoa quedo, muito fácil de fazer ele, ele não é tão bom pra lá Um tempo de conversar com o que ela decidiu, um tempo de conversar com o que ela se mudou, uma qual a gente fortaleça, ela vai ir embora. Ela vai sair de se morrer, um maluco, uma grande coisa que ela se mudou. Ela não se mudou, mas não se mudou. A gente não busca ela. Não é que se esqueça de falar. A maioria dos anos está se esquecendo de ser um pouco. Ele se esqueceu de ser um pouco mais bem. Ele se esqueceu de ser um pouco mais. Então, se esqueceu de ser um pouco mais melhor. Por isso, eu soube, eu faço muito bem. Eu soube, eu não soube. Eu soube e se esqueça de se esquecer de fazer. Então, eu soube, eu soube. Eu soube, eu soube. O que o seu amigo que você viu, é compelling Apoio que deu muito tempo, não ligou antes, compreendeu um, compreendeu e compreendeu um. Quando那就줄 Gramsino, o que vou dar dança sobre isso então ele descoucau a diversidade, ele não lutou O meu amigo que a gente observa, você vê o que a gente vê isso tudo de bom, agora você vê o que não é, não éibrado. Olha o que eles estão reagindo. Não é isso tudo de bom ir depois de um momento, ele vai teоды, te vão te dar uma pergunta, o que eles estão de você? Já verão, quando dois fazer o perfil, às vezes, eu sei o que? Eu sei o que? Mas eu sei o que? Eu sei o que eu tenho para o pessoal, quebrava. Eu sei. Eu sei o que é esse por exemplo. Eu sei lá. Eu sei o que já tem periculo. Eu sei o que é isso aqui. Eu sei o que é o que é? Eu sei o que é! Eu sei o que é isso aqui. Só que elas têm perdido. Ai que pretendem se o que é que é isso, a pessoa tem periculo. Eu sei que é uma por exemplo. Eu sei o que é que é isso. So, ele vai sair e se derrubar. E se ele vai sair e se��요 fram. Então, ele vai sair para cá. Ah, ele já se tornou. Você vê que há alguém, ele se tornou quando ele se tornou a meia, ele se tornou a meia, ele se tornou a meia, ele se tornou a meia. Por isso, você vê que as pessoas não se tornou a meia, há uma coisa que não se tornou a meia. As pessoas nãos se tornou a meia, o tratou aqui. Eles falam só de apost Ryan, Ele salou o filtro, todoippo. Ele não era para evitar, ele foiрон a meia e zurückou sobre ele. しó Cyber si confused depois deextinguambando ele vai conseguir Keep instituições durar até chegar e se estiverem não전� brancharem não 돼요 estão duas を tem pensado por she gente Theatrizes sua reconhecimento Isso pode ser querido Diga players não afastamento Quando diz alguien não afastamento Se uma pessoa k 270 covente no counsel. Pois quando o meu amigo tem conhecido, forneço sa cinta, no meu amigo não está realizando. No seu amigo não está realizado. Então essa delas é para que se veja ou se veja. A primeira vez, ele vai contratar as pessoas de consciência. Então, as mesmas são os conhecidos, ele vai tratar de um ativo a consciência, ele vai te ensinar. Impecialmente com isso que eu acho, não sou um problema, só não é que eu não sou uma coisa mais Eu sou uma coisa tão grande de mim para você, não sou uma coisa mais ai de você Não sou uma coisa mais difícil, dá para a gente selecionar, então eles vão se tornar um problema Então essa gente vai expensar a minha vida, sabe? Então a gente já falou um pouco, um pouco de exemplo, como você já falou sobre o seu pai, para que você tenha conhecido o seu pai, então a gente já falou um pouco, Tasma, Silang, Visual Diet. Tasma é o dia-for, Então, o que é que você está construindo, é que você está construindo. Ok? Eu deveria ter um bom lugar. 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 Então, Tasma é a coisa que eu quero fazer. Não afinal que nós podemos fazer um bom lugar. Isso é um bom lugar para que nós temos que fazer um bom lugar. O melhor que nós fazemos o bom lugar. Então, nós vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo, não podemos fazer um bom lugar, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. o que é que é importante, então, é muito importante para fazer isso, pois porém, eles estãoolando estudar o que tiver uma grande vez que cada um dos anos, eles vão estar em tanto tempo, para entender que o mundo vai fazer isso, então, o mundo vai iniciar emcs, então, já está pronto, ok? Então, o mundo vai estar aqui do ano, Então, vamos lá, vamos lá. Então, a gente tem que falar sobre isso. Então, durante a gente ficar lá, eu tenho que trabalhar com respeito ao país e trabalhar Aí eu já vou lembrar e eu quero fazer isso Então, pressionamos uma forma de mobilização Não lembrar que isso fosse para fazer essa coisa Isso é porque nós fazemos um Google Nós precisamos fazer isso, fazer uma comércie de Google isso é porque quando nós atrugamos nemos Nós não estão fazendo um Google Não te alegras de fronteira. Quando eles chegaram, eles não têm pai as milhares, não têm que ser idéeduto. Então, eles se guardarem uma escola, não se diga em casa inteira. Quando eles chegaram, sempre teremos de votação. Faz bactão, coisa que fala assim, não tem que pensar no caso, não tem problema. Eles vão virar as milhares. Mas se você entrar em português não é um prazer de, então você não vai fazer isso Você não vai fazer isso, porque você estáar em cinco anos, você é o nome, você é o que você está Você tem o atividades, você tem o ativo que você está lento, você não pode fazer, se você tem o ativo, você tem o ativo que tem o ativo que você está o ativo Pegas se você não tiver dentro de casa ou falar como não surge, você não pode se sentir descer. Para se não tiver nada da casa, o momento não pode se sentir descer. Se você não tiver um lugar de descer, você só pode fazer. Nesse lugar você não pode, não tem uma Mohammed, não tem um lugar de descer. Ou seja, isso é o mais importante. lhe porque você sabe quando se lembram o desafio daquedever, quando se lembram, eu não estou lembram de ficar aqui, mas não se lembram de estar aqui, mas me lembram de ficar aqui, não me lembram de ficar aqui. Então eu mesmo lembram de ficar aqui que Rashson, ou eu falo o que quer fazer, eu não togo em ficar aqui. Então, é o ponto de vista a forma de vista Isso é o ponto de vista do Brasil Ela está nas correntinhas Nava-se que eu sei... Vamos ver o que você está vendo Da frente quando eu sei... Eu estou vendo... Nah... Antes de ver o que eu sei... Vamos ver o que você está fazendo Vamos vermos, vermos o que você está vendo Não é possível Estávamos na época de visitar o que odo遊 Não importa se Jr esclarei o Davidson Muito obrigado a atenção Não hi abovera, se eu assisti o movimento à وہ ecolum Lembrando,Or Инdô Dragunmain Onde é, depois que você faça Râng. Só que voltamos para traction Vamos lá**** Já vi o porquê, o porquê, o porquê. O porquê é que temos concentrado um dos lugares, o caso é que estamos fazendo a imig eine Copa do que está em casa, porque em casa dos lugares se tornou a mudar de mão, lá um dos lugares, só um dos lugares, eu tenho que fazer com esses lugares, o porquê onde está em casa, o caso é que estamos lidando o que está em casa, o que está fazendo o trabalho do que está no caminho, Quando ele lenta, ele vai ter medo, mas não vai ter medo. Mas o Brasil já deu a mãe, ele vai ter medo. Mas o Brasil já tinha medo, mas eles não podem dizer que foi um homem que ficou. Quando ele voltar, lenta quando ele ficou pressa. Antes de dormir, ele vai ter medo. Mas ele não faz mais tempo então há então. Ou seja, ele deve ter medo. E eu não sei, mas são os espectadores e outros lugares, eu não sei, porque eles se saibam se inscreva. Então eles falam em muito tempo, eles falam que eu sou você, eu sou eu que sou seu caso, eu gosto de remover o que eu sou. Mas eles falam, eles falam que são muito boa e eles falam em um dia. Aí eles falam se inscreva no seu canal, mas isso é ok, então eu vou sair e abriando, então é ok. Se você gostar, você não pode se sentar um dia. E aí você também se sentar. Se sentar o dia 3 ou 5 vezes, depois de um dia 1 dia 1 dia 1 dia 2 dia. Se sentar, você também se sentar o dia 1 dia 1 dia. Se sentar, você sentar o dia 1 dia. Então eu vou dormir, eu vou dormir, eu vou dormir até que as coisas bem. Então, eu não vou dormir. Se eu não dormir, eu tolir, eu tolir e eu sentir, eu tolir e sentir. Então eu vou dormir. Eu tolir, eu não tolir para o que eu não me lembro, não me lembro. Eu tolir para eu te chamar para eu te chamar para eu fazer o que eu quero fazer. Esse é o objetivo principal de treinamento. que ele aprende um tempo e desse tempo que ele aprende Mas não é o que ele aprende Luvud Deus a Pílts quer me ouvir o que ele aprende Ele fala de monoplasm Mas ele fala o que ele aprende ele fala de monoplasm Ele fala de monoplasm Lanta não tem que eu ouvir o que ele aprende Ele quer os meus cuidar echseltemos esse começo. Isso mesmo. Ok, se conforme ao changing daia líquesta, precisamos compartilhar apenas aqui. Ok, então estamos todo imens coder apprento ao chão gastar vision, se chamar para lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Taos aqui, C-dé na Bokassamba, ok? C-dé na, que é o True Virgil Bokassam, C-dé na, C-dé na, que é o True Virgil, ok? Tem láng, tem láng, tem láng é justi íng cê, íng cê, ok. Lá, suga tín yán tí, suga tín manté kóng é go tú, go tú, ok. Yán tí justi, aqui bem, amó justi gút bao, gút bao, gút bao. Lá tem láng é sen san cê, ter sen san cê, yán tí, yán tí ni, e zí óng é tí, yúgy fé긴 far us walls, yúgy fé lent, tan cê, sat cê, yúgy fént ki sín vlegt zona, tan cê, tan cê, sen cê, san f gift z trabal míng, ok? Yón, suga tín tot je vletú ж tù Battlefield-ish rena, anisele na sí kigu du protest, inget, voca sambada, voca ni, valka ni, chai vú, pra ti tí yú quoca taba át wha, átel na, g twins, vail, ok? Ok? Então, então as leite é Transcrição é o caso de ação. Isso significa que se torna ação. Liberação é o seguinteir. Então, dasma é o caso de ação. Isso significa que, que. Isso significa que... 시간 . hour 是 pove , 시간 . Alho caiu , Isso pensa como excelente , excelente . 仁 game já escreveu o sá-du sá-du Shada . Oque? Então é um amigo que é que é o que é? É fato que isso é algo importante. Essa é uma situação importante para gente o que é que é isso que é o que é que é o seu amigo. Bom, o que é que você sabe o que é que é que você não é? É umorrlijk legal pra falar, um bom é que escolha, um bom comportamento para valorizar, isso é que é importante. É o que você já faz tudo, você quer dizer que você soube, que você tenha gostado, bem said, você deve fazer tudo? Você deseja ver tudo, você deve satisfar tudo, ok? Você deve satisfar tudo E quer dizer que você é um desejo de satisfação? Então, quando você fala de satisfação, você deve fazer de uma ajuda de vida, Jovem, ele é muito appreciate meu, muito appreciate meu, muito agradeço meu, muito gostoso Então você fala por sábado, eu sinto sempre muito feliz, muito feliz Sábado é o homem quanto você vive com si é uma situação tão importante a outfits O homem vai se virar, como quando o homem� terra lhe safe, como você tem um exemplo e apreciamos o mundo, apreciamos o mundo, quando se fala com saúde, o mundo e apreciamos o mundo, apreciando o mundo que nos ativésse a Deus a su도 pessoas, quando é associa, apreciando o mundo, isso é que estamos muito agradecendo e apreciamos o mundo querendo isso, mas só se apreciar malunque de amores aqui está eleva, dito deputado, conseleza eleva, que ele te estivesse com ele Such que você chama, a cidadezinha. Isso é uma bênção. É uma bênção. É muito obrigado, e muito obrigado. Então você pode ver que em todos os novos, o lugar que está a gente, que está a gente viajar a gente do vídeo, que está a gente viajar. Então eu acho que é algo. Que é isso aí? Não sei se eu não sei. Não sei se Deus, não sei. É não sei se eu não sei. Seu bairro, separei. Sui si gong de. Den rangwa geu de sui si gong de. Sui si gong de. So la chau ho ni, lo sa du ni, lo que o lo 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 quem tan te gong de. Tuanca, 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 bílubo ko, jaja bílubo, bạc ceng manté, tiga manté, manté, gachi bong sin de example. Tuanca manté ba lu si, kua ti, jale hui yu chu ma, mò zang la we chu la. Então, um filho é um tipo de humildade, um extra de um extra-нуть Então, porque um filho não se torna muito forte, só que eles não se solterem Até o dia, o dia tem 10 anos, ela não se torna mas por que ele não se torna muito forte, ela se torna muito forte para a vida fria e ao fazer o corpo. Então, a pessoa consegue entender o corpo. A pessoa tem uma forma de entender o corpo, para nós usar esse lugar. Isso é o nosso trabalho que você faz com a vida. O nosso trabalho é possível. A pessoa se faz um corpo, ele faz um corpo. Ele faz um corpo, ele faz um corpo. Então, quando ele faz segura, ele faz segura tudo. Quando ele faz segura isso, ele faz um acordo. 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 Alphardia faz um acordo. Então, uma pessoa é um alimento da empresa. Na verdade, quando ele vai ganhar dinheiro, eles deveriam ganhar milionais. 1.2 milionais. 1.3.5 milionais. Portanto, não há dinheiro. Eu acho que a gente não há dinheiro. Tem uns milhares que não há dinheiro. Mas hoje, eu tenho um dinheiro. Eu tenho um dinheiro. Como eu tenho um dinheiro. Hoje, eu tenho um dinheiro que não há dinheiro. Talvez, você pode ser um dinheiro que fizer, você pode fazer uma oficina como um oficina. Eu não faço, mas eu tenho um dinheiro. Então, se você fizer, eu tenho um dinheiro. digestive, ele não consegue soar Fr毯 o português, o que é ela? Ele é jogada, o que é jogada, o que é? ele realmente? ele quer por um fogo. Lte a compaula dele ele não consegue ap tooth Meine boca eles podem ter ido embora, as pessoas queimossem bem, eles não têm experiência eles têm uma situação boa e se ficar. eles não estão conhecendo, mas eles não têm muita gente eles não têm mais deessação, Eles terem muito cuidado eles têm um problema eles têm umcano de coisa muito bem, quando eles fornece a gente as eleva bem que me faz dar para a minutes. Que se meus fizeram em que ele deveria évidemment saber o serviço. A Plug Into- vedere aqui, quando falaram dentro de ti, lá tômcem de mim, examined front. homenha, a claro que é que a gente vai ver se realmente vai ficar em situação a mente que é a gente vai entrar, ou me encha dizer que todos vão ficar por aí, que as pessoas vão se seguir o que como as pessoas vão se juntar, os homenhos vão estar estar em situação a gente vai ficar bronca, a gente vai ficar com certeza como se sabe, a gente vai chorar, o que as pessoas, o que são bonitos Então, se você quiser, você pode fazer um trabalho, não vai para o outro, não vai para o outro, não vai para o outro, não vai para o outro. e que nem toque o que é isso que não quer o que é isso que o que é isso que é isso que eu sou cando nem sei o que é isso que eu sou, eu pedi no perto Então eu tô aqui, eu sou eu escuto o que é isso que eu sou eu Você não quer dizer indignades, em que não pode dizer indignades, não pode dizer indignades Isso é um cara de gente que não pudesse sentir. Isso é preciso aprender. Não tem indignades, não é indignades. Isso é pra dizer. Quando eu lhe encontrei, ele vai fazer indignades. Então, esta coisa é importante, é uma coisa para fazer uma coisa boa, paraeder dinheiro para evitar, Então, o nosso país não está no Brasil, não está no Brasil, mas não está no Brasil. Se você não me diz várias nessas histórias, mas não me faz nada. Então, a gente vê que o povo trabalha na escola, a gente vê que história, uns anos atrás de escritura na Sá Luz em Sá Pão Bia, o povo as pessoas, já não gostou, A gente não pode ver mais saudável, Biadão e, na verdade, não pode ver mais saudável, a gente não pode ver esse mesmo, eu não é o povo que sua família não conhecem, Tem que ir pra lá, não sei mais o que é. Ele está越ando em um dos. Soa uma vez nessa teoria de um bóssio, a gente vai conseguir ir para ele. A gente vai conseguir ir para ele, a gente vai conseguir ir para ele. O que ele vai conseguir ir para ele. A gente vai conseguir ir para ele. Se eleira, vou pegar ele para ele. Quando o senhor não se acordou, o senhor vai ser necessário, o senhor vai ficar Não há problema, o senhor vai ter que não perder Mas você pode ter deputado, você não pode ir a ficar pelo menos O senhor não quer ir a ficar pelo menos Nós não, então você não vai começar a ficar praticando Você vai ter que falar, você não vai ficar com a ficar Você vai ficar com o que é público Não vai ter alguém, não vai aceitar alguém mental does sociedade Tem gente de exploring se quer pessoal não von gente não querinteinkar para ninguém Não precisa lists daเม Somos 좋아하는 briga Como equipe, um todo de vida É que a gente estava é um todo de vida um todo de vida um todo de vida E aí Eu впер 그거 Eu precis Bocer tro Kampf Prag λar eu vou fazer do contra 2020, então eu sou tudo extra bonus , euihangei extra contente, eu transparenti, aiitei eu pro faço fab Counter internet se euer eu estou fazendo em сум nas caos que eu falo de da皿, faz totalmente 15ale quando tolates nos últimos passos,iamo surge 20 milpas para ocupar para os igrejes o sombra dos e os 1 são só osovians Porque não é mesmo, porque se comem as pessoas Não ocuro mucha extra bonus, no paying extra to veto Sabedou né? Então a Mallory Melville dá para obterальных as pessoas Não é melhor, não é médico? O tempo de terσα? 这 mons muito bem Então a gente tem cliente que faz LEY movement de lado de lado A gente tem cliente que eles ganham O que você achar o que tem, a gente, estou achando, se achando o que você já está Não tem ничего mais fácil, não tem dinheiro Você vai começar a ter dinheiro, não tem dinheiro, você vai achar de um parque Você vai achando, você vai achando, você vai achando, você vai achando Você vai achando de um parque, você vai achando de um parque Você vai achando de um parque, o que você vai achando a gente tem que fazer mas quando a gente vê que é a gente é a gente não é muito boa é eu joio, sánu no fuelo e não é eu. olha o tema lá o que ela quer dizer é que é o sálu é o sálu é e kau é li és lixão é lixão, é que é o lixão, isso é o sálu é isso que ele, é o sálu é que ele está a trabalhar Nós não vamos ficar com pumping for Pequ É preciso não Apenho está exactly natureza Nós adesso não conseguimos fazer isso cutting a questão extra de tempo della genteinhos que please possamos manter didê-person É humour ter được é sentir dentro. Você não temketing é suficiente Então, se você nãoickou, não está nada sem ter que acompanhá. Esperando que se eu realmente não venha usar aqui um dia pra você não conseguir um dia, eu ainda não vou estar em um momento de acompanhado. É um milho de segurança, um milho de segurança. Então, tipo, eu acho que vou lá! Então, e aí, eu estou fazendo, ok? Ah, eu estou 11. Não sei se eu não estou falando, mas não estou falando. Então, eu estou falando de uma semana, uma semana passada, uma semana passada, uma semana passada, uma semana passada, E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. estão se abandando e não se abandando, não se abandando. Eles não se abandando, não se abandando. Então, eu já estou a fazer uma das pessoas que não estão se abandando. Então eu tenho que fazer uma das pessoas que estão se abandando, então Lμα de conversa é para nós, para nós percebermos o que é o quê? Então, para nós cunhamos, vamos lá, para nós vermos o que é o que é o que nós percebermos Então, nós vamos vermos em conversa, vamos vermos Então, vamos precisar de nós, para nós faríamos a ver, vai ter e vermos Então, nós vai além de assistir na vídeo, nós vai além de assistir na vídeo, Viu a comunicação da turma e se dá para comer, com duas minhas. Tem uma comida antes que você me use, você Kardashian. Você vê uma coisa em que você está dizendo que o mundo está falando. Você mediu. Você vê uma comida antes, você faz algo assim. Você está tudo melhor. Você não faz algo melhor. Você Você funciona que você vê. Você não sabe. Você não sabe o amor de um homem, você não sabe o amor. Você é muito grande a ciência. Então você vai ver e que o dono é o que se dá. A ver qual se dá uma experiência A ver que também se vê Você não sabe, não sabe qual o Google, não sabe qual o que tem 4 anos. Então, a ver que você precisa ver. Ok, vou pensar em breve. Rio de Janeiro em breve, nós vamos ver em breve. E a tarde, todo mundo, asamá, aham, 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 aham. E eu o 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 Amém. 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 Ima ya dama no dama pati pati yamata bidunam bujayi Ima ya dama no dama pati pati yamata bidunam bujayi Ima ya dama no dama pati pati yamata bidunam bujayi Sabediyo viva jantusa paroga vina sadumate bava vantarayu Sukhindika yoga bava avivadana siddesa nica Mudapacayino cattaru dhamavadanti ayo vannosukha Balambavadusa pamangkarang ragandusa padewada sababuddha nopave nasada sadi Bawantote pavadusa pamangkarang ragandusa padewada sabadhamanopave nasada sadi Bawantote pavadusa pamangkarang ragandusa padewada sabadhamanopave nasada sadi Bawantote sadu 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 Gawantote tapaamat Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.